Música Salve galera do ViniBook, vamos pra mais um vídeo de desafio E hoje é o vídeo pra quem gosta de chocolate, isso mesmo Se você gosta de chocolate já vai dando like e se inscrever no canal Porque mostra ai Lua, mostra ai Olha quanto de chocolate tem aqui Então eu to aqui pra gente sortear as duplas E nós vamos hoje construir casas de chocolate Isso mesmo, vou fazer o desafio de quem vai fazer a melhor casa de chocolate E vão ser quantas duplas? Três duplas, tá aqui as três Um, dois, três, verdade Primeiro eu vou sortear aqui a minha dupla, tá Deixa eu mexer, não vem a pena Que expectativa, não vem a rapina Também pode ser, tá Tá, peguei uma aqui E tirei a Lady Jop É, pode ser, é melhor que a rapina É um artista, né, então eu acho que vai ser bom Então vamos esperar ela vir, vamos tirar as outras duplas Sorteia quem é a segunda dupla, Vini Segunda dupla, vamos lá Peguei essa aqui Vai ser o Ítia Coisa É um pouco assustador Com a Arlequina Nossa, que aleatório E vamos para a outra dupla A última dupla? Isso Vai ser o Coriga Com Com quem, Vini? Eu to curiosa Com a rapina Eles te odeiam, isso não vai dar bom, hein Essas duplas estão feitas Vamos lá Tá, então tá todo mundo já aqui Todos os vilões E aí, galera Eu quero chocolate Calma No final a gente pode comer as casas, né, pessoal? Claro, tudo bem Mas vamos focar E vamos ganhar em Lady Jop Tá certo? Bota aí Calma aí Vocês estão torcendo para o Coringa e a rapina Coloquem Hashtag É o Coringa Que que é aqui? E o Coringa e o Pernimung e Lady Jop Não, Arlequina e... É isso aí A dupla campeã Bom, Vini, sorteia a ordem O que a gente vai pegar, tá certo? A ordem de quem vai escolher, na verdade É, primeiro... Lady Jop Ah, é roubado, hein? É, foi roubado Rouba Aqui, pega os que... Então, tô certo que eu roubei Então, pega você Pode pegar a tábio aí, se quiser Estou misturando Mostra aqui, deixa eu ver E tinha coisa Vou mostrar aqui que tem um deles Roubado Escolha o chocolate de vocês Nós escolhemos as barras É Hum, interessante E vocês dois aí? Vocês vão escolher qual? Nós escolhemos isso aqui É, tá bom E vocês vão escolher qual agora? Ah, é outro sorteio? Agora é outro sorteio Ah, tá Bem equilibrado Bem justo, gostei O Vini é bem justo Não, não, não Eu me conheço o Coringinha Olha o que eu tenho lá A Pina, então, tá Olhando pra cima Eu me conheço bem esse Coringinha Sorteia logo, Rapina Lady Jocker de novo Eles pegaram o bicho Aí, ó Aí, a coisa vai pegar agora E tinha coisa de novo Vocês estão com bastante azar, hein Me ajuda Por causa da Rapina Esse roxinho? É Então, esse é o de vocês Tá Agora são vocês, né Qual vocês querem? É Qual? Acho que é esse Esse aqui? Vai, Vista É Vai, Vista Ai, esse é tão gostoso Boa, hein Problema, velho Poxa, Coringa Tá falando assim com a sua, irmã Eu vou comer da sua Não vai não Ah, não vai não, hein Bom Ah, então eu vou de novo Colocar a Rapina e o Coringa Pra escolher Porque eles toda vez Não acham que a gente tava Não, não, não 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 Solteia logo, Coringa Foi sorte, né Foi sorte E aí, qual vocês querem? O colorido da Rapina quer O disquete? É Tá Tá, vou colocar agora Além de óculos Que a gente pegou, né Vamos ver Ih, então sobrou pra vocês E aí, qual dos batons? Então sobrou pra vocês O biscoito treloso E agora então Vocês vão ter um tempo E vão fazer a casa de vocês E eu vou comer Não, você tem que fazer a casa Você vai comer tudo bem A casa dele vai ficar toda minha Você vai perder a casa Então eu vou comer Depois que a casa estiver pronta É isso Vamos lá A gente fez um acordo Aqui, né Caraca, quanto chocolate E olha só O Kit Kat A gente tem uma vontade Porque a gente pode usar ele Ou inteirinho Como assim? Inteiro assim, ó Se quiser fazer um aparelho Assim Ou pode quebrar ele E um também, ó A gente também Tipou por isso É, o deles também Na verdade Só que a de vocês É mais fina E a de vocês É um pouco mais grossa E vamos ver aqui O It e a Alequina Bom, as nossas barras Estão quebradas Sério? Veio quebrado? É Isso atrapalhou nossos planos É, verdade Mas a gente já sabe Da casa É, somos muito criativos É Tá bom, vamos ver Ai, Rabina Assim não Você não sabe fazer nada Tá bom Fala logo Não sei quem Ai, olho Tem um pedacinho aqui Que a gente não vai precisar Vai, vai logo Coringa Para de comer Claro Eu preciso me sustentar Não, não, não Não, Coringa Isso é um desafio É, é um desafio Fica atento Presta atenção Vamos colocar os pilares aqui Dos cantinhos Vai ficar bem diferente Isso a gente faz um pouco Tá bem diferente Do Coringa e da Rabina Vamos ver agora O It e a Coisa e a Alequina Bom, nós estamos fazendo A base da nossa casa E tenho certeza Que vai ficar incrível Isso E bom, gente Eu trouxe aqui Olha só Um extra Um brigadeiro Que eu fiz Para quem quiser aí Cimentar a sua casa Colar Então Fica à vontade aí Para quem quiser usar Menos a Rabina Eu acho que vai ficar genial Eu também Já sei O que você acha? Pode ser A gente já está levantando aqui A parede ainda está ficando bem alta Só que a R&D ainda vai mudar os formatos A R&D vai fazer uma coisa rápida Nós vamos usar o cimento Que é brigadeiro Olha aí Está vendo? Até que alguém Você viu? Ah, deixa de olhar Pini Bull Pode usar Eu também pode usar É, todo mundo pode usar Eu trouxe para todo mundo Inclusive eu É, a terrapina Porque eu tenho que ser justa Fazer o quê? Então, nós mudamos de ideia Ah, é verdade Olha, está diferente Pode ser desse jeito aqui Desse jeito está bem melhor que antes Deixa eu ver isso Isso é o quê? Uma porta? Isso É a porta de entrada para essa casa Deliciosa É, ficou interessante E vocês aí? Como é que... Uau! Nós vamos fazer as janelas agora, né? Nossa casa tem janelas também Está bem interessante E vocês? Vocês desmancharam toda a casa Eu estou achando que o Coringa Está aí comendo tudo Não estou não Ainda não Hum... Uau! Olha só Tem um caminho Está ficando bem legal Uma casa, uma porta, uma janela É verdade Bom, eu confesso que o de vocês Está bem interessante Sim Hum... O que é isso? São os móveis da casa? Calma Não está indo ainda Ah, está bom então Isso é legal para mim Ih, cara A casa de vocês não fica pronta nunca Não tem nada Nossa, está ficando bem legal Nossa, é uma casa bem estilosa mesmo O que é isso aqui? Isso aqui é a nossa entrada É uma entrada impactante É, é bem impactante mesmo Gostei Está bem interessante E a de vocês? Nós já fizemos um portinho aqui Mas falta dar o acabamento O que é isso aqui? A gente está ajeitando a janela A gente ainda vai ajeitar Ah, isso é uma janela? A janela da casa E a porta? A porta é isso aqui, Lu Aqui, ó A gente está ajeitando Ah, ficou legal Interessante Deixa acabar Deixa acabar Falta o telhado ainda Entendi E vocês que não fizeram nada ainda? Culpa da rapina Que é lenta A rapina é muito lenta Você não fez nada Eu estava cortando tudo Tudo que fez isso e eu Você só come Você só faz as coisas erradas, rapina Eu não sei por que Eu ainda faço as coisas com vocês Caraca Vocês já mudaram a casa de vocês de novo É verdade É que estávamos indecisos Mas agora Tenho certeza Decidiram Deixa eu ver Interessante É, está interessante E vocês? Ah, melhorou a janela, hein? Janelas Portas feitas Estou tentando fazer uma fonte É, fizemos uma fonte Uma fonte? É, mas eu ainda vou terminar ela Calma Ah, tá bom E vocês? A casa de vocês não vai sair nunca Calma, paciência É isso aí, pessoal Olha a nossa casa Como ficou uma beleza Deixa eu ver Deixa eu ver A maior e a única que tem telhado branco Lady Jock Fala mais o que tem mais na nossa casa Vai falando aí Tem muita coisa Tem uma fonte Tem janelas Olha o detalhe da fonte É a água Vamos fazer um 360 É melhor É uma manção É uma manção Olha os detalhes A modernidade O formato dela Tem vários Isso é feito por um arquiteto Engenheiro Totalmente diferente Olha só E o que é isso aqui? É uma piscina Nossa casa tem piscina também É uma área de lazer Isso mesmo Olha o telhado Diferente Branco, né? Virando aí Fora que olha a quantidade de chocolate Que tem a nossa casa, né? Bem interessante Tem piscina Tem treloz Tem tudo Quem gostou mais da casa Do Vinibug e da Lady Jocker Coloca aí, galera É isso aí Valeu Ai, olha só como ficou linda Nossa casa Bem colorida Só não ficou melhor Porque o Coringa come tudo Lambei a minha casa Eu colorizo cheio de chocolate Não, sai daqui Ela até com a Lady Jocker É porque ela tá comendo O chocolate da casa deles Não pode E você também tá comendo tudo O que é colorida? É o que? É que São as flores É primavera E uma grana colorida É Bom, enfim Se vocês gostaram mais Desde a casa do Coringa e da Rapina Coloca aí nos comentários E rapina E deixa eu ver aqui É rústica, é rústica E aí, gente Agora vocês estão vendo As três casas juntas Então comenta Qual é a Brine Querida Mas não, sai uma noção Tá bom, carro da lua Qual você achou mais coisa Ai, Vini Não me comprometa Eu prefiro não falar Primeiro, segundo e terceiro E os inscritos também vão colocar Vai, vai Falou Ai, Vini Bom, eu achei que em primeiro lugar Ficou A casa da Alequine De Chacol É, eu já vi É, eu só não sei É a bala da Alequine Alequine Não, vai ver Ficou melhor mesmo E em segundo lugar Bom, tô bem em dúvida Na verdade Nossa É Tá mais colorida Tá mais bonita Cheia de... Como eu não vou botar na Rapina Eu vou botar no Vini Na Lady Jockey Não, não era pra ver Para mais mesmo Você não tá fazendo certo Tá votando pelas pessoas Então vamos lá É, se quiser o canal Deixa muito like Valeu, pessoal Eu tô me empatando Muito covado Eu tô me empatando E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri